Atenção emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádios só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Amigo internauta, hora certa em Criciúma pontuamente, 4 da tarde. Vai começar o jogo, eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Top de 5 segundos para a formação da rede. A primeira rede de rádios só com rádios da internet. Para você que navega as quartas aos domingos, NFPI, o comando é de quem? Rodrigo Sérgio. É da JD Esporte. Pois é, o mundo ouve as quartas e aos domingos. Olha o Corinthians, partindo para a entrada da grande área, para a tentativa de Romarinho, dominou na entrada da grande área. Abre para Guilherme, movimentou para o Romarinho na entrada, fez a finta, dominou, caiu. Pediu falta e o Gizão, nem aí diz que não houve absolutamente nada. Vem Corinthians, quase na marca de 3. Apareceu a tentativa, foi de Wellington, tentou dominar o Wellington, recuperou, voltou da tabelinha. Outra vez para o time do Criciúma, tentou invadir a grande área, vai bater. Liss fez a finta, tirou para o gol. Por cima do goleiro, foi fora. Mas que bola, hein? Wellington, boa chance do cara, por pouco a bola não entra. Para você que navega e curte a nossa transmissão esportiva. Vários torcedores perguntaram aqui, Jarbas, você que está com o Marcelo na linha aí, Sheik está fora, por quê? Opção do Tite, Jarbas, até para poupar o Emerson Sheik, que vai ficar entre os suplentes. E o Renato Augusto começando esta partida. Wellington, domina a pera direita com o time do Criciúma, tentou fazer ligação, tentou bater de novo. Vai fora, foi lá na galera. Que bola é essa, hein, filho? Pelo amor de Deus. Vem pela direita, solta a bola de novo o Corinthians. Renato Augusto para a bola, tocou na bola, fez a finta, fez a finta e escapou. Caiu, caiu o cara. O árbitro está parando o jogo para apontar uma falta no comecinho do jogo. No Estar, em Liberto, Rios, temperatura de 18 graus em Santa Catarina. Faz um calor gostoso. Guerreiro para a bola. Guerreiro na tabelinha, subiu de cabeça, meteu o Danilo, tira o perigo. Ela fica fora da grande, era para Ivo. Ivo tocou na bola, empurra um pouco mais à frente para a tentativa, aparece o Elton. Tocou na bola de novo, o Elton chegou para cortar a trajetória da bola para o time do Criciúma. Lança pela direita, o Elton Paulista perdeu a posse de bola. Voltou para Guilherme, tentou fazer ligação, bateu, diz, uuuuuh. A zaga da foi, vai ligar até o novo arremesso para o time do Corinthians cobrar. Aqui pela direita, no seu campo de defesa, Rodrigo Sérgio em Cuiabá, está dizendo que é 1 a 0 para o Criciúma. Amigo Rodrigo Sérgio comanda, JL Esportes, Mato Grosso. Obrigado, Isabela. E aproveita, Jennifer, para dar o placar aqui de Corinthians e Criciúma. Bola rolando para você que navega e curte a nossa transmissão pela rede IFP e a primeira rede de rádio, só com rádios da internet. Agora, 5, primeira etapa. Girando o placar. Campeonato Brasileiro, temporada 2013. O Corinthians vai empatando aqui com o Criciúma, placar de 0 a 0. Ainda hoje, Nathalie Morello. Ainda hoje, Jarbas, Vasco e Botafogo, Vitória e Portuguesa. Jornada Esportiva, JD Esportes. Oferecimento, assista ao vídeo. O mundo te vê num clique. Crie um vídeo e-mail para a sua empresa. Quase na marca de 7. Vem de novo. A Maral dominou para o time do Criciúma. Empurrou na esquerda, para a direita. Vem de novo para a entrada da grande. Ela vai cruzar para a cara do gol. Perna à direita. Na bola, tirou para o gol. Passou! Voltou para a zaga. Ficou para o Fábio. O Fábio empurrou para o Ivo. Tira o perigo. Daí, tira o perigo. Tira. Daí, tira o pau. O André chegou para cortar a trajetória da bola. Que isso, gente. Mas será o Benedito? A zaga corinthiana ficou batendo cabeça. Poupou com o time da casa. Não abre o placar. Vem de novo. Quase na marca de 10. Sueliton tocou na bola para o time do Criciúma. Levantou para a entrada da grande. Ela vai cruzar. Ela fica fora da grande. Ela voltou para a tentativa de bola do Amaral. Leandro Brasília. Chegou Danilo no primeiro para o time do Corinthians. Terceiro do perigo na entrada da grande área. Vem Corinthians. Ultrapassa a metadeira e que vira o gramado. Acessa o ataque. Compartilha a jogada. Fábio na bola. Empurrou para o Renato. Atena. Renato Augusto na bola. Empurrou para a entrada da grande. Ela vai cruzar para a cara do gol. Atirou para o gol. Bateu. Chegou para cortar a trajetória da bola. O Fábio pegou o rebote. Meteu a testa para trás. O Lens está reclamando de uma disputa com o Fábio. Gizão. O Nenjum. Vai ficar amigo internauta pela direita. Campo de Defesa. Para você que não está aqui. Amiga Jennifer. Especialmente o meio enviado no meio da fiel torcida corintena. Aqui no estádio. Heriberto Rios em Santa Catarina. Aumenta aí Jennifer para sentir o clima do torcedor. Vem de novo. O Cristiúma dominou. O Colis para a entrada da grande. Era da direita. Para a esquerda. O Elito atirou para o gol. Cacionou. Ela passou. Foi embora pela liga de fundo. Tiro de meta. Está apontando o barbetro. Vem Corinthians. Dominou. Da esquerda para a direita. O Marinho empurrou para o Renato. Augusto invadiu a grande era. Renato vai fazer. Fez. Renato Augusto. É para o time do povo. Um golaço. Renato Augusto. Não perdoa a marca. Da esquerda para a direita. Um golaço. E Criciúma. Um golaço. Um golaço. Um golaço. Um golaço. Um golaço. Para você que navega e curte o futebol pela internet. Hora certa em Santa Catarina. 4h13 no meu relógio. Girando o placar. Campeonato Brasileiro. Temporada 2013. Em nome do colégio Cidade de Tu é Anglo. Anglo. Porque tudo começa na sala de aula. Anglo. Girando o placar. Em Criciúma. Criciúma 0. Corinthians 1. Um. Nada mais, nada menos. Javá. Do Arte. É Javá. Web. Rádio. JT Sportes. O mundo. JT Sportes. Pois é, sou eu, aqui pela JD e pela Rede FPI, com o Web Rádio Mócaro Marcelo Santos, o Web Rádio ST Esportes do meu amigo J. Alves, o Web Rádio JA Esportes do meu querido Primo Júnior Adriano, o Web Rádio Galera Gol, o Web Rádio Transpaulista Web do Ricardo Gaia, o Web Rádio Cidade da Paraíba do Francisco Gomes, comandando as emoções para você todas as quartas e também aos domingos. Aparece de novo o Criciúma, quase na marca de 15, Danilo chegou primeiro para cortar a trajetória da bola, empurrou, abre pela direita na tentativa do Renato, autor do único gol do jogo, Renato empurrou para o Ivo, dominou na entrada da Grandiana, vem de novo, vai fazer a ligação, Renato pôs no peito, tentou dormir, atinou para o gol, longe essa bola, não tinha ninguém para tocar da bola, ela foi ali pela linha lateral. O Criciúma vem, tabelou da esquerda para a direita, aí vem de novo, meteu a testa na bola, para o gol, Cássio, segura o goleiro corintiano, que lance, que grande jogada. Vem Coríntias com o Renato Augusto de novo para a entrada da grandeira, tentou, bateu para o gol, passou. Ela foi fora, que bola, outra chance do Renato, hein. Deu uma falta, quase na marca de 20, voltas do ponteiro. É falta para o time do Corinthians, olhando para a tela do seu computador, à direita do seu mouse. É uma chance de gol, corintiano, no começo do jogo, amigo internauta. O árbitro vai autorizar a no Francisco Gomes, hein, na Paraíba, ouvindo a nossa transmissão. Procureirão, Elton. O Elton Neite preocupado aí, arrumando a barreira. É a chance do Corinthians, amigo internauta. Expectativa, Renato Augusto na bola, levantou, dizia uma zaga, tirou para o gol, saiu o goleiro. Elton, goleiro do Criciú, assegura e não larga. Romarinho vem de novo, Corinthians na bola, Romarinho dominou, invadiu a grandeira, tirou para o gol, no corpo do zagueiro. Foi fora, tiro, descanteio para o time do Corinthians, mas que chance. Que chance, afiel torcer a corintiana atrás do gol do goleirão, Elton Leite. E o tem o enviado lá, tá, cê sabe, né, para filtrar o som. O tem o enviado com o smartphone, cê vê o cara com o braço levantado e com o telefone na mão, finja de morto. Nem dê bola para o cara que ele está fazendo o trabalho dele. Romarinho levantou para a entrada da grandeira, subiu, testou, giu, ela foi fora. Que bola, que chance, por pouco a bola não entra em Criciúma. O Criciúma vem de novo, amigo internauta, quase na marca de 22, empurrou para o Ivo pela direita, tentou fazer ligação, chegou Paulo André, empurrou. Nossa bola, foi linha lateral. Arremessa o Marual, tá apontando o árbitro, amigo internauta. Enquanto você navega, você curte o futebol pela internet. Agora, 4 da tarde, mais 22 minutos para você que navega. Repita, 4 e 22. Girando o placar. Em nome do Road Shopping, ali no Crautro 72 da Rodovia Caçado Branco tem um shopping. A Praça de Alimentação é cheio de marcas consagradas. Road Shopping vira o placar Criciúma 0, Corinthians 1, Nathalie Morello. Ainda hoje, Jarbas, Vasco e Botafogo, Vitória e Portuguesa. Jornada Esportiva. J.D. Esportes. Oferecimento. Assista ao vídeo. O mundo te vê num clique. Crie um vídeo e-mail para a sua empresa. Vem o Criciúma, fez a finta, Lins, escapou, marcação, foi para a entrada da grande área. Pegou o rebote, Edenilson dominou, fez a finta, caiu, pênalti. Penalidade máxima para o time do Corinthians. Amigo internauta, indiscutível. Está tudo pronto para o Corinthians cobrar o pênalti. Quase na marca de 24, Elton leva o amarelinho. É para o Corinthians, amigo internauta. O Guerreiro é o mais perto da bola. Vai receber a bola do goleiro Elton Leite. O árbitro está perto da bola também. Expectativa no segundo gol do time do Corinthians em Santa Catarina. Que pode, portanto, botar um além no placar do estádio Heriberto Rilson em Criciúma, Santa Catarina. O Guerreiro colocou a bola na marca penal. Vai tomar curta distância, amigo internauta. Às 4h26 da tarde com 25 voltas da primeira etapa. O Mazzaro para o Coringão. Quem sabe o gol? Segundo no jogo. Paolo Guerreiro autoriza o árbitro. Guerreiro na bola. Vai fazer. Fez. Gol! De pênalti, Paolo Guerreiro. Paolo Guerreiro não perdoa a marca. 27 voltas da primeira etapa. É o segundo gol do Timão do Povo. É o segundo gol do Timão do Povo. Quaseira. Reciona o futebol pelo Timão do Povo. É o segundo gol do Timão doimenta. É o segundo gol do Timão, Five. É o segundo gol do Timão do Povo. É o segundo gol do Timão do Povo. Enquanto você navega, você curte o futebol pela internet. Hora certa em Criciúma 4h28 agora Girando o placar Do planeta urtival Em nome do restaurante Meninos Bem no centro de Tu Ali tem um feira de bife a parmejana Que é dos deuses Dá pra 5 O restaurante Meninos gira o placar Amigo em Teardalta, Corinthians tem 2 O Criciúma não tem nada, Nathalie Ainda hoje, Jarbas, Vasco e Botafogo Vitória e Portuguesa Jornada Esportiva JD Sports Oferecimento Assista ao vídeo O Mundo te vê num clique Crie um vídeo e-mail para a sua empresa É a falta pro Corinthians cobrar Renata Augusto na bola Tirou pro gol no zagueiro Ela foi fora Olha Olha Quase que o gol foi contra O Renato cobrou Apareceu a zaga cortando a trajetória da bola O Ramaninho ia pegar o rebote Mas quase essa bola entrou Escanteio pro time do Corinthians Pra Ednilson cobrança Ele escanteio Louveu falta O árbitro parou o jogo Pra apontar uma falta Não, Gizão deu sequência apenas Agora parou sem jogo Tá parado aqui Amigo em Teardalta É falta pro time do Corinthians O torcedor do Criciúma Também tá aqui Viu? É A torcida do Criciúma Tenta empurrar o time como pode O hino do Criciúma O hino do Criciúma aqui Onde em Colômbia é destinado Ao presente e futuro Glórias Salve o Criciúma No esporte nacional Salve o Criciúma Vem Corinthians De novo Quase na marca de 35 Renato dominou Cruzou na entrada Da grandeira Subiu Fábio Ferreira Curtou a trajetória da bola Caramba Que chance Por pouco Essa bola não entra Amigo Internauta O Renato Tinha tudo Pra fazer mais uma Que coisa Que coisa Impressionante Ô Marcelo Tem mais internautas aqui Fazendo pergunta pra você Sabatina pro Marcelo Hoje é Tem jogador do Corinthians Que foi rejeitado Por ele o Criciúma Marcelo Você consegue responder Isso aqui pro Luiz Fernando Olha Jarbas O Douglas chegou a fazer Testes no Criciúma E foi rejeitado Olha só como é o destino Né Jarbas Então tem né Olha que coisa Escanteio pro Corinthians Cobrar 35 agora Etapa primeira 2 a 0 Coringão Cobrança vem da esquerda Pra direita Vai fazer o levantamento De bola ali Tem gente no aquecimento É Já já Tem alteração Portanto Amigo Internauta Com quase 35 Escanteio pro Corinthians Romarinho na bola Levantou Pra entrada Na grande Era no primeiro Posse Chegou Mas aga Atinou pro gol Ela vai ficar na sobra Outra vez Outra vez pro Danilo Danilo pegou Rebote Iluminou Tá de frente Pro gol Vai tentar o cruzamento Danilo atinou pro gol Ela foi fora Foi embora Pera Liga de fundo Tá apontando o árbitro Tiro de meta Apenas pro Criciúma Vem Corinthians Quase na marca de 40 Pra ouro de Guerreiro Pra Romarinho Tentou Fez a tabela Em busca um pouco Mais a frente pro Guerreiro Guerreiro tocou na bola Pro Tímero Corinthians Empurrou Pra tentativa de Guilherme Dominou na entrada Na grande área Fica na zaga Outra vez o Tímero Criciúma Ficou fora da grande área Edenilson Na bola Pera direita Com o Tímero Corinthians Vai fazer o levantamento De bola Parou Pensou Demorou demais Filho Fez a finta No primeiro Demorou Escapou Da marcação Abre pra Romarinho Romarinho Empurra pela direita Pra Danilo Danilo Na bola Tentou o domínio Pra entrada Danilo Atirou pro gol Passou Bola foi fora Que paulada Gente Que que é isso Foi um pongo Sem asa Nossa Que é louco O autor do interior Que falava isso Um pongo Sem asa Deu um bicão Na bola Ela vai ficar Amigo interna Alta Pela direita No seu campo De defesa Manda um abraço Aqui pro Alexandre Marcos Diretor de relacionamento E negócios Do grupo Zâmbia Alô Alexandre Marcos Com capitais Em Brasília Rio São Paulo Belo Horizonte Agora o cara Tá morando Em Itu Alexandre Marcos Obrigado Cara Pela amizade Pelo churrasco De ontem O cara não é fraco Não hein Pelo amor de Deus Abraço pra toda a família Do Alexandre Marcos Que também navega E curte o futebol Pela internet Enquanto você navega Você curte o futebol Pela internet Hora certa Em Criciúma 4h42 No meu relógio Girando o placar Do planeta Nortebal Em nome do colégio Cidade de Itu É Anglo Anglo Porque tudo começa Na sala de aula Anglo Girando o placar Em Criciúma Aqui O seu Corinthians Vai vencendo Nathalie Morello Criciúma por 2 a 0 E ontem Ontem O Caras do Cruzeiro Venceu o Coritiba 1 a 0 Eu ouço Tu ouve Nós ouvimos Web E rádio JD Sports Que coisa Por pouca Sabana não entra Amigo internauta No finalzinho Na primeira etapa 44 Vai acabar O primeiro tempo 2 pro time do Corinthians 0 pro time do Criciúma Edenilson Tocou na bola Caminhou de novo Com o time do Corinthians Escapa na amargação Prefere fazer ligação Um pouco mais a frente Pro Paulo Apareceu pra cortar A trajetória da bola Voltou o Ivo Recupera na tabelinha De novo pro time do Curizuma Olha o Ivo Ivo empurrou Pra tentativa De Wellington Wellington fez a ligação Wellington tentou De novo Dominar pra entrada Apagiu Totalmente mais 3 pro time do Corinthians No futebol No futebol Um prazer Um prazer No futebol Eu também acesso No futebol Com certeza Com a perda de informações Do jogo Pra navegar Acessar o site Com a perda de informações Do jogo Com a perda de informações Com a perda de informações Todos os cidadãos Todos os cidadãos Todos os cidadãos Além do mais A capital ao sertão Claro que tem Já faz muitos anos Então Uma coisa muito boa A gente tem muita notícia Informação positiva De todos os cidadãos E aí Milton Neves Tá ligado aí Milton Jornada esportiva ao vivo Às quartas e aos domingos No futebol pela internet O restaurante Pizzaria Meninos Fica localizado Bem no centro de Itu Em frente à Praça do Carmo Se você é morador da cidade Ou turista E procura um restaurante Com a maior variedade De pratos frios e quentes Tanto no almoço Como no jantar Sabe do que estou falando O especialista e proprietário Luiz Tavares Fez desse ambiente Um local muito agradável Para as famílias E grupo de amigos O gostoso do restaurante Meninos É indiscutivelmente o tempero Aliás O carinho do preparo De cada prato É que faz o restaurante Meninos Ser um dos mais conhecidos No interior Restaurante Meninos Aqui o que fala mais alto Não é imagem E sim o sabor Anote aí E acesse Meninos A diferença O mundo J.D. Esportes Meu marido não tinha mania Agora tem J.D. Esportes No computador J.D. Especial Todos os domingos Às 3 da tarde Estou aqui Para apresentar O Road Shop Localizado Em uma das melhores Rodovias do Brasil E próximo A importantes cidades Como São Paulo Sorocaba Itu E região de Campinas O Road Shop É uma promessa De sucesso De negócios Inaugurado Há mais de 16 anos O Road Shop É pioneiro No conceito De shopping De rodovia Tornando-se Parada obrigatória Para quem passa No quilômetro 72 Da rodovia Castelo Branco Aqui você encontra A maior E mais variada Praça de alimentação Com consagradas Marcas Frango assado McDonald's Habibs e Ragazzo Burger King Subway Brunella Batata Inglesa Vero Restaurante E Vila Mineira Um amplo estacionamento Com mais de 400 vagas E monitorado 24 horas por dia Para quem procura Diversão e lazer O Australia Park Adventure Proporciona momentos De muita alegria Com a família E amigos Seguindo o conceito De esporte e de aventura O Australia Park Adventure Localizado aqui no Road Shop Oferece diversões Como tirolesa Rapel Parede de escalada Arvorismo Mini Golf E o divertido passeio De mini quadriciclo Tudo acompanhado Por uma competente equipe De monitores Com tudo isso O Road Shop Possui também Uma ampla área Para eventos Com capacidade Para mais de 8 mil pessoas Para a realização De shows E eventos A segurança dos clientes É garantida Com mais de 60 câmeras De imagem Estrategicamente posicionadas Por todo o shopping Então Na sua próxima viagem Não deixe de passar Aqui no Road Shop Estamos localizados No quilómetro 72 Da rodovia Castelo Branco Road Shop Tudo o que você precisa Em um só lugar Eu ouço Tu ouve Nós ouvimos Web Rádio JD Esporte Aqui você ouve A diferença Web Rádio E agora Os melhores momentos Do jogo Com Jarbas Duarte O maior grito De gol Do Brasil Com a saída do Corinthians Amigo internauta Vai começar o segundo tempo Em Criciúma Eu não sei como acaba Mas sei como começa Traz e Mendonça A mudança Começou Enrola a bola Enrola o gol Web Rádio Xapa 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 Suarte Pois é Sou eu Gilson No lugar de Ivo Gilson 16 No lugar de Ivo A única alteração Do jogo Para essa segunda etapa Amigo internauta Para o lado do time Do Criciúma O Corinthians É o mesmo Está começando O segundo tempo Em Criciúma Para você que navega Com a rede FPI A primeira rede de rádio Só com rádios Da internet O comando de quem Rodrigo Sérgio É da JD Esportes No comecinho Da segunda etapa Vem de novo O Corinthians Dominou Para a entrada Na grande área Para a tentativa E o Romero O Romero Tirou Para o gol Passou O Romarinho Passou A bola Passou O passe do Guerreiro Foi nas costas Do Romarinho Uma grande chance No comecinho Na segunda etapa Para o time do Corinthians Abrir o placar Nesse segundo tempo Alguns torcedores aqui Estão perguntando Para a gente O exemplo Do Do Paulo Henrique O Chicão Saiu mesmo Marcelo É isso? Pois é Jarbas Ele acertou Com o Flamengo E se despede Do Corinthians O Chicão Portanto Não é mais Jogador Do Timão Muito bem Corinthians então Sem o Chicão Foi para o Rio de Janeiro Está informando Aqui É isso aí Luiz É falta Para o Corinthians Quase na marca de 3 Ralph Tocou na bola Empurrou para o Fábio Ele moventa De novo Para a tentativa De Renato Augusto Bem Renato Renato empurra A pena direita Para o Fábio Fábio dominou Lá a pena direita De novo para o Renato Tentou Dois passos Vai bater Ficou Caído É falta Parou O árbitro Aponta Falta Para o time Do Corinthians De novo Cobrar Mais internatas Que perguntam Para você Meu caro Marcelo Santos O Mauro Mauro que ouve A nossa transmissão Também Anar Acabou O sofrimento De quem Marcelo Pois é Jarbas Acabou o sofrimento Aquela rapaziada Que torce Para o Corinthians Que estava presa Na Bolívia Está de volta A São Paulo Então é o fim Da agonia Para esses Corintianos Que ficaram presos Lá na Bolívia Muito bem É verdade Vê essa matéria Pela TV Que coisa Impressionante E é uma pergunta Que fica Sem resposta Enquanto você Navega Você curte O futebol Pela internet Hora certa Em Santa Catarina 5 e 7 Agora Girando o placar O planeta Futebol Girando o placar Campeonato Brasileiro Em Santa Catarina Corinthians 2 Criciúma 0 Completando mais uma rodada Do Campeonato Brasileiro Seu Corinthians Vai vencendo aqui Natália Morello Ontem Jabas O Cruzeiro Venceu Coritiba 1 a 0 Jornada Esportiva JD Sports Oferecimento Assista ao vídeo O mundo Te vê Num clique Crie um vídeo E-mail Para a sua empresa Vem Corinthians De novo Edenilson Pela direita Dominou Para a entrada Na grande área Para o Marinho Vai fazer Fez Mas O árbitro Tinha apontado A irregularidade Não estava valendo Absolutamente Nada O Edenilson Trabalhou toda A sequência Na jogada Partiu antes E o Romarinho Portanto Que finalizou Estava impedido Participando Portanto Do lance Wellington Vem de novo Suelent Aliás O nome do cara Wellington Para a Lins Empurrou Para a entrada Na grande área Fez a finta Para bater Para o gol Edenilson Cortou Para o Goringão Fica fora Da grande área Guilherme Guilherme Perdeu Na sequência Para o Marlon Para o Wellington Paulista Dominou Na cala do gol Chegou Gil Cortou A trajetória Da bola Está sendo aqui Um toma Lá da cá O ataque Do Cristiúma Chega forte Sempre Marcelo Olha Jarbas O Tiche Está muito preocupado Com esse pessoal Do ataque Do Cristiúma Tanto que ontem Ele até fez Um treinamento Dedicado aos zagueiros Do Corinthians Invertendo O posicionamento Do Gil E do Paulo André E do Paulo André No treinamento De ontem Vem Corinthians Quase na marca de 10 Renato Na bola O Renato Augusto Tentou dominar Na entrada Da grande Ela vai bater Bateu de novo A trava Deu a travada Ali E tem o jogo Da caído O árbitro Está parando o jogo Para apontar Uma irregularidade O jogo Está parado De novo Vem Criciúma O Criciúma Vem de novo Empurrou Para o Bérito Para a cara Do gol Na zaga Voltou o Corinthians Pegou o rebote Ela vem o Renato Renato para Danilo Renato para o Danilo Danilo para o Romarinho A tabela foi solta Empurrou o Marlon Chegou primeiro Cortou primeiro A trajetória da bola Mas aí Botou a mão na bola No rosto do Guerreiro Linha lateral Para o time do Corinthians Cobrar Pela direita Campo de defesa E o São Paulo E tricolor Do Morumbi Marcelo Foi campeão ontem Jarbas O São Paulo Venceu O torneio Eusébio A Copa Eusébio Bateu o Benfica Já tem gente Dizendo que o São Paulo Deve disputar O campeonato português Ao invés do campeonato brasileiro O povo não perdoa mesmo Né Jarbas Nem fale Mas nem fale Me ouvindo Na Dutra Tem mais um internauta Aqui rapaz Ouvindo pelo Aplicativo Tunim Pelo celular O Mauro E a Franzine O casal Corinteno Ouvindo nossa transmissão Na Dutra Obrigado pela audiência Jarbas Estou aqui parado O internauta E a portuguesa Tem treinador novo Marcelo É Jarbas O novo treinador Que é o Guto Ferreira Começou com um empate Na quarta-feira Um a um Jogando contra A equipe do Criciúma No estádio do Canindé E hoje Às 18h30 Na Bahia Contra o Vitória O jogo é no Barradão 18h30 Jarbas Enquanto você navega Você curte o futebol Pela internet Hora certa Em Santa Catarina 5h18 No meu relógio Girando o placar Em nome do Conex O Cidade de Itu É Anglo Anglo Porque tudo Começa Na sala de aula Anglo Giro O placar Do campeonato brasileiro Em Criciúma Criciúma Zero Zero Também Criciúma Zero No Corinthians 2 Nathalie Morello Ainda hoje Jarbas Vasco Botafogo Vitória E Portuguesa Jogada Esportiva JD Sports Oferecimento Assista ao vídeo O Mundo TV Num clique Crie um vídeo e-mail Para a sua empresa Amigo Renato Está no trânsito Ouvindo A JD Sports A rede FPI Está tudo bem com ele Está tudo bem com a loja Lá em Osasco Só apareceu uma hora Dessa aí Preciso aparecer Renatão Para mandar um alô Então está certo Um abraço Renato Olha aí O Corinthians Em de novo Marcação Com quase na marca De 22 voltas Lançou Para a entrada Da grande era Subiu O Corinthians Levantou O Fábio Testou Para o gol Pelo amor Desse um Na zaga O Fábio O Fábio Pelo amor de Deus Testou para trás Contra o próprio patrimônio Aí não dá, né? Escanteio pro time do Criciúma Cobra. Daniel Carvalho levantou pra cara do gol. Subiu o Cássio. Segura o goleiro. O Cássio caiu esquisito, hein? Mas aí não houve nada não, né? Acho que não houve nada com o goleiro Cássio, que subiu de um jeitão espetacular. Lembrou? Lembrou o Valdir Pérez, né? Nossa, vi dia desses Valdir Pérez na Band. Grande Valdir, tá inteirão o cara, Valdir Pérez. Ex-goleiro, São Paulino. É falta pro Criciúma cobrar. Aparece pra cobrança o Criciúma, perda à direita pro gol. Cássio! Segura o goleiro! O Amaral ainda se contundiu no lance anterior. Segura o goleiro, o corintiano segura e não larga. Corinthians vai vencendo 2 a 0 e o Verdão, hein? Também vai vencer na Série B, Marcelo. Pois é, Jarbas. Tá nadando na Série B, nadando de braçada, como gostam de dizer alguns clonistas esportivos. O Palmeiras venceu mais uma. Venceu o Bragantino nesta sexta por 2 a 1 no estádio do Paquembu. Eu acompanhei essa partida. Foi um bom jogo, viu? Ah, aliás, foi um prazer também ouvi-lo pela Web Rádio Moca. Pra você que navega também aí e acompanhou o Marcelo Santos pela Web Rádio Moca ontem à tarde. É isso aí, Marcelo! O Corinthians vem de novo com o Sheik. Sheik pro Ralf, Ralf pro Sheik. Caminha de novo. O Amaral encostou. Ela fica melhor pro Fábio. Fábio pro Danilo. Lá vem Corinthians pra entrada da grande área. De novo pro Sheik. Sheik pro Fábio. Dominou na entrada da grande área. É chance do terceiro ouvir. Renato pra aposta de bola. Renato Augusto tocou na bola. Preferiu voltar um pouco ainda. Guilherme pro Fábio. Tabela foi solta. Vem de novo. Abriu pro Danilo. Sheik vai pra grande área. Vai Corinthians. É agora. Pode pintar o terceiro. Invadiu. Fez a finta. Danilo dominou de novo pro Sheik. Sheik prefere voltar um pouco. Empurrou pra entrada da grande área. Vai cruzar pro gol. Passou. A direita do goleiro. Foi fora. Que bola, hein? Coringão ficou o tempo todo com a poça de bola. Mais uma chance. Curentina do terceiro gol. E a fiel torcida Curentina apoia como pode o time. Eu tenho lá um enviado no meio da galera. Pra filtrar o som em HD do torcedor. Pra você que tá aí. E se sentir aqui. Vem, Criciú. Maliz pra Fabinho. Dominou. Fábio Ferreira vem pra apoiar. Daniel Carvalho. Cortou. Chegou Gil. Empurrou pra entrada da grande área. Tirou. Sueli. Dormuz. Simba do gol. Foi fora. Foi embora pela liga de fundo. O árbitro tá apontando o sede de bola. O Atlético vai vencendo o Goiás. Pelo placar de 1 a 0. Qual foi o confronto na Série B que pegou fogo, hein Marcelo? Olha Jarbas. O jogo foi no dia 8 de novembro de 2008. E o Timão venceu na ocasião por 2 a 0. É, eu lembro desse jogo, Marcelo. Eu lembro desse jogo aí, cara. Como diria aquele mentiroso. Eu lembro como se fosse hoje. Corinthians vem com o Sheik. Nominou. Empurrou pela direita pro Renato Augusto. Disparou. Mas é falta. Falta pro time da casa cobrar. Quase na marca de 30 voltas do ponto. Tendo tempo, vai passando, amigo internauta. Pra você que navega e curte o futebol JD. O nome do lateral do Cristiano é Su-Ellington. É mole. Su-Ellington. Aí você pergunta. Jarbas, o seu é Jarbas. Você tá falando o quê? Não é o Wellington. Não é? Não é o Washington. Não é o Edgar. É, todo mundo tirando sarro de mim aqui no Facebook. Você tira sarro do cara. Su-Ellington. O seu é Jarbas. Vou falar o quê pro cara? Enquanto você navega, você curte o futebol pela internet. Agora 28 para 6. Girando o placar. Pra você que navega e curte a nossa transmissão. Deixa eu mandar um abraço pro Renan. Alô, Renan. Puxa, que legal, cara. Renan, Giorgetti ouve em Sertãozinho a nossa transmissão. Boa tarde, Jarbas. Um abraço. Um abraço pra você também, Renan. Corinthians 2, Criciúma Zero. Jornada Esportiva. JD Sports. Oferecimento. Assista ao vídeo. O mundo te vê num clique. Crie um vídeo e-mail para a sua empresa. O Corinthians vem de novo. Apareceu. Renato Augusto na entrada. Pra entrada da grandeira. Pressionou. Tocou na Maral. Foi fora. O Danilo vinha de trás aí pra tentar o cruzamento. Escandeio. Tá apontando o árbitro pro Corinthians. Cobran aqui pela direita. Amigo internauta. Vem de novo o Criciúma. Apareceu. Lins na bola. Cruzou pra cara do gol. Bloqueou. Giu a passagem na bola. Fica fora da grandeira pro Sheik. Sheik pegou o remoto. Itabela foi solto. De novo amigo internauta. Aparece outra vez. Power o Guerreiro. Power o Guerreiro de novo. O Sheik pediu. Renato Augusto nas costas. Ficou de novo de graça pro Amaral. Amaral tocou na bola de novo pro time do Criciúma. Empurra pra Fábio. Fábio Ferreira tocou na bola. Caminhou de novo. O Fabinho vem pro levantamento. Itabela foi solta pra Lins. Aperta na esquerda pra delita. O time do Corinthians aperta de novo. Pra boca do gol. Pra Amaral. Não dominou pra entrada da grandeira. Vai cruzar pra cara do gol. Fez a finta. Tentou na larga. Corta Fábio Santos. Alivia pro time do Corinthians. Tirando o perigo na entrada da grande área. Todas as quintas, às quatro e meia. Na justtv.com.br tem ela. Roseli Bueno. A Roseli abre o baú. Objetos e memórias. Pra sempre eu vou estar com você. Todas as quintas, às quatro e meia. Na justtv.com.br. O Corinthians vem de novo. Renato pro Fábio. Dominou. Bateu na Amaral. Fica pra Guilherme fora da grande área. Guilherme empurrou pro Daniel. Voltou. O Daniel Carvalho em cima na marcação. Robô. Olha a bola. Empurrou pro Fabinho. Fabinho pro Luiz. O Paulo André chegou de novo pra cortar a trajetória da bola. Daniel Carvalho leva o amarelinho. O Douglas que entrou no jogo. Empurrou pra Paulo Guerreiro. A tabela é pela direita. Mas é o goleiro Elton Leite. Saiu fácil o goleiro do time do Criciúma. Pra segurar e não largar a viga interna. Alta. O Corinthians aperta de novo. Vem a posse de bora. Fica pela direita quase na marca de 40. Em busca do ataque. Douglas dominou pro Coringão. Vai pra Ralf. Pra entrada da grande área. É agora. Girou. Douglas empurra. Pena de dentro. O Fabinho gostou. Fábio Santos menor pro time do Corinthians. Abre pra Ralf. Na tabelinha. Tocou no braço do Fabinho. O árbitro tá parando o jogo. Pra apontar uma falta. O jogo tá parado. Porque o Fabinho meteu a mão na bola. Uma falta pro time do Corinthians. Cobrar no finalzinho do jogo. Amigo internauta. Jogo de novo. Tá parado em Santa Catarina. Amigo internauta. E o Peixe deu vexame de novo. Uma coisa tá feia, Marcelo. Pois é, Jarbas. Que vergonha. 8 a 0. O Barcelona ganhou de 8 a 0 do Santos. E o torcedor Santista, revoltado, já pichou o muro da sede do Santos na Baixada Santista. Fora a Laor. A rapaziada ficou tensa, Jarbas. Afinal de contas, foram 8 gols. O Corinthians vem com o Ibsen. Taberna solta. Foi pro Douglas. Empurrou pela direita. Darida um pouco mais atrás. Renato Augusto tá na entrada da grande área. Renato pra bola. Vai cruzar. Vai chutar. Empurrou pro Douglas. Pintou o terceiro. Empurrou pra cara do gol. Gil. Tocou na bola. Ficou a zaga. Fica fora da grande área. A resposta ficou de novo pro Guilherme o Daniel Carvalho. Mas primeiro chega o Ralf pra cortar a trajetória da bola pro time do Corinthians. Tocar da bola pela direita no seu campo de ataque. 2 a 0, amigo internauta. Enquanto você navega, você curte o futebol pela internet. Agora às 5h42 no meu relógio. Girando o placar. Campeonato Brasileiro. Temporada 2013. Aqui em Criciúma, Natalí, o seu Corinthians vai empatando. Em termos de jogadas, em termos de escanteio, mas vai vencendo no placar. Corinthians 2, Criciúma 0, Natalí. Ainda hoje, Jarbas, Vasco e Botafogo, Vitória e Portuguesa. Eu ouço. Tu ouve. Nós ouvimos. Web Rádio. J.D. Esportes. J.D. Esportes. J.D. Esportes. 41. Vai acabar o jogo. É falta pro Corinthians cobrar bem no meio da rua. Barreira tá sendo armada. Correiro Elton Leite preocupado com o canto esquerdo. Consequentemente, a barreira vai proteger o outro lado. É uma falta perigosíssima. O Corinthians busca o terceiro gol em Criciúma. O árbitro do jogo tem um pouquinho de trabalho com a barreira. É o Ralf. Ralf pro Guilherme. Pedalou. Levantou. Cruzou pra cara do gol. Shake passou. Ralf também atirou pro gol. Fora. Por cima do gol. Foi fora essa bola. 44. Vai acabar o jogo em Criciúma. 2 a 0 pro time do Corinthians. As atenções ficam agora atrás do gol do time do Criciúma, do goleiro Elton Leite. O policiamento foi pra lá. Os caras estão enchendo o saco. Essa torcida organizada tá ali atrás enchendo a paciência do goleiro. O time do Criciúma que perde pelo 2 a 0 pro time do Corinthians. Corinthians 2, Criciúma 0. 44, 45. Tá parado o jogo aqui. Eu acho que essa situação aí tem que tirar o mando do jogo, né? Tira o mando de campo dos caras. E pronto, gente. O jogo tá parado há quase 2 minutos em Criciúma. O que os caras estão lá enchendo a paciência do goleiro. O árbitro que ia dar 3 minutos a mais aí. Ficou reclamando. O jogo tá parado. O amigo interno tem Criciúma. Deixa eu só registrar aqui por causa dos sinalizadores, né? Aquela fumacinha que ficou soltando no segundo tempo aqui. O policiamento foi lá. E aí o jogo tá parado 2 a 0 pro time do Corinthians. Reiniciou o jogo com 49,5. Vamos ver. Com os acréscimos, o goleiro corintiano vai pra resposta do levantamento. Renato Augusto e o Guerreiro. Fizeram os gols. Amigo internauta. O torcedor do Corinthians aqui agora também tá fazendo uma festa aqui. E o árbitro apontou pra torcedor do Corinthians. 50 voltas. Sinalizador foi apagado ali. O Emerson foi lá pro cara. Apaga isso aí, hein? Pra apagar o sinalizador pra que o jogo prossiga aí até o finalzinho. Acabou em Brasília. Flamengo 3, Atlético Mineiro 0. Ih, rapaz. O Galo perdeu pro Flamengo 3 a 0. Elton, goleiro do time do Criciúma, levanta. Aparece pela metade do campo. Voltou, Ralf cortou. Apareceu o Marlon. Tocou na bola. O Marlon foi atingido. Levou aí. O Sheik levou um amarelinho. Chegou com o pé. Forte demais. Atingiu o cara. É o terceiro do Sheik. Não enfrenta o Santos. Na vira, na próxima quarta-feira. E mais um grande encontro, né? Paulista dentro do Campeonato Brasileiro. O Sheik levou um amarelinho aí. O Criciúma aperta. Aparece pela direita na tentativa de igualdade com o Fábio. Pela metade do campo. Levantamento de novo pra entrada da grande. Era Matheus Ferraz na bola. Tirou pro gol. Mas o árbitro... Estava apontando o impedimento com 51 voltas do ponteiro. Cinco minutos. O jogo ficou parado. Por conta de sinalizador da torcida do Criciúma. Vem pela direita. Aposta de boa na volta. Outra vez amigo internauta. Com o time do Corinthians tocando na bola. O árbitro olha pro cronômetro. Vai acabar o jogo, amigo internauta. Pra você que navega as quartas e os domingos comigo. Aqui pela rede e FPI. Acho que não tem tempo mais. Juizão tá enrolando. Acaba esse jogo aí, Juizão. Criciúma toca na bola o tigre. Catarinense tocando na bola. Aparece Marlon. Marlon tocou na bola. Caminhou de novo pro Fabinho. Operar metade do campo. Lançou pra Marlon. De novo na devolução. Lins perde na entrada da grande. Vem Criciúma. Suérenton tocou na bola. Empurrou. É falta. O árbitro tá parando o jogo. Pra apontar uma falta. Pro Corinthians cobrar. Juizão. Olha pro cronômetro. Tá olhando o tempo todo. Se quer acabar o jogo, acaba, Juizão. Não fica assim fazendo o torcedor sofrer. O Sandro sinaliza aqui. Que a falta é um pouco mais atrás. Jogadores do time do Corinthians achando que o árbitro ia parar o jogo. Pra acabar o jogo. Não. Ele pediu pra ir um pouco mais atrás. É uma falta. Prepara-se pra cobrança. Wellington Paulista ali bloqueando a passagem. 2 a 0 pro time do Corinthians. Uma falta. Daniel Carvalho na bola. Levantou pra entrada. Daquela gol. Subiu o Ralf Teston. Mas o árbitro tinha apontado impedimento. Jogo tá parado, amigo internauta. Vou aproveitar pra despedir de você, Marcelo. Obrigado mais uma vez. Marcelo Santos. Legal, Jarbas. Abraço a você e ao ouvinte que ficou ligado em mais uma transmissão. Voltamos na próxima quarta-feira. Até lá. Um abraço, Marcelo. Obrigado mais uma vez, cara. Vai acabar o jogo. 2 a 0, Corinthians. Que grande a chance teve o time do Cresceu. Para tocar na bola aqui pela direita. Para descontar a posse de bola. Volta com o time do Corinthians. Vai acabar o jogo, amigo internauta. Aparece pela direita. Solta a bola de novo para a também de Guilherme. Tocou na bola. Guilherme para o Renato. Renato tocou na bola na ponta esquerda. Vem. E Ibson tentou invadir para a grande Aravate. Para o gol. Bateu o Sweniton. Chegou para cortar de novo a trajetória da bola. Voltou da esquerda para a direita, amigo internauta. Darão mais tempo quando apita o árbitro. Acabou o jogo. Corinthians 2. Zero para o time do Crescioma. Obrigado a você que integrou a rede FPI. A primeira rede de rádio só com rádios à internet. Quarta-feira que vem tem mais. Um abraço para você do tamanho do Brasil. Está vendo aí o Nilson Ribeiro para o encerramento da jornada. Um abraço. Boa noite. Vê se se cuida, hein? Tchau. 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 É isso aí, Jarbas Duarte. Até a próxima jornada. Não pude de sintonia. Aqui toca. Toca. Que você gosta de ouvir. Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet ponto com ponto BR. Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet.